Oh morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Oh morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Não temos medo de nada, Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada, Cristo ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Oh morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Feliz Páscoa!